Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Chuma 1337 Pra quem é meu cara, eu me chamo Rian E seguinte, mano, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu joguei um CS e aí vocês vão estar pensando, mano É verdade Pela primeira vez eu joguei um CS em LAN, tá ligado? Eu sou um jogador recente, tá ligado? Eu não sou da época do 1.6 Comecei a jogar já no CSGO há cerca de 3, 4 anos atrás Não sei muito bem exatamente, enfim Eu sempre joguei em casa, tá ligado? Nunca joguei em LAN com amigos E alguns dias atrás eu chamei o Felipeira, chamei o Paulinho e falei Manos, a Loud abriu uma Arena Game gigantesca no Shopping SP Market Aqui na região sul de São Paulo, tá ligado? E aí eu falei, bora E eles falaram, bora E aí nós fomos lá, jogamos um CS, tá ligado? Quero agradecer a toda a rapaziada que trabalha lá Por ter liberado espaço pra gente poder gravar, jogar, mano Foi muito divertido Bem, rapaziada, pra quem não sabe Essa é a primeira Arena da Loud aqui no Brasil Lá você pode jogar, mano, diversos jogos CS, Valorant, Free Fire, Fortnite, mano Se você quiser jogar, você consegue jogar Tem uma Arena pra você fazer stream Então, mano, o lugar é fenomenal Com certeza eu irei voltar lá mais vezes Só pra deixar claro Eu não faço parte do time da Loud, infelizmente Seria um prazer, tá ligado? Mas, isso não quer dizer que eu não posso lá jogar Todos podem Então, se você tem interesse, vai lá É muito da hora Eu fui, joguei um CS E curti demais a experiência Mais uma vez, agradecer a todo mundo aí Que trabalha lá na Arena Por terem permitido eu gravar e tudo mais Foi realmente, mano, muito, muito da hora E, cara, gostei da experiência em jogar em LAN Juro, nunca tinha jogado antes Primeira vez Amei Pra tentar ir lá toda semana agora E parabéns também a Loud Por esse projeto Que, nossa senhora Fenomenal Enfim, guys Querem ver como foi a partida, né? Eu vou mostrar Vocês vão curtir, vocês vão curtir, ó Já deixa o like Se inscreva no canal Para mais vídeos da gente Bananas, nós estamos jogando em LAN Aqui na LOD LOD Bananas avançado, hein? Certeza? Espera aí, eu estou a ficar Ó, ó, avançado aqui, ó Meio ou banana? Bananas, banana Eu marco o costas, eu marco o costas O outro vai ficar Ah, não, vocês estão bem? Caramba, irmão C4, véi, C4 Calma, calma C4, tá troll Faz barulho aí pra nós Faz um fake pra nós aí, azul Tem um chute Tem um chute Tem um, né? Tem um chute Tem um chute Tem um chute Tem uns dois na AN Entrando aqui, hein, guys CT lá atrás, toma o HS Tripla Ah, já está o tripla Peguei, peguei CT tá minha ajuda É lá na AN, eu CT Vou comer 3D com o Paulo Tó 2, CT Boa, Felipe Beita aí, baita aí Tô baitando vocês, tô baitando vocês Tira a cara Peguei um Abre, 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 abre Pera aí, calma aí Tá sem bala, tá sem bala, Paulo Boa, boa, boa Só demorou um pouco Tchau que tem vocês, hein Paulo, banga uma pra mim lá na frente, Paulo Banga, 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 banga Banga, banga Banga, banga Nossa, fiquei cego da cara Boa O chão do tapete Nipamo, nipamo Não, espera ai Felipe, deixa eu pegar a rotação do B Capa Nari, véi Mano Vamos B agora Banana Não dá mais a cara, não dá mais a cara Tanto só Já jogou muito Mano, eu acho que ele vai guardar porque eu dei dano nele Eu vou dominar Banana Eles guardaram duas armas Tem Nip e Alp Oh, chute, chute Chute Alp Abre aqui mano, abre aqui velho Ah, eles mocaram mano Chute Eu acho que eu quero um papo atente Eu vou luchar Banana mano Deixa eu passar na frente, Victor Chute Flashbang Flashbang Ah, minha costa Meu Deus, cara Cimento, cimento Pera ai Calma ai que vocês vão cacetei Calma ai que vocês vão cacetei Banga, banga Aguenta 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 Você quer jogar? Não Ó Espera ai, deixa eu chegar lá perto Quer que eu faça aquela, Rio que a gente treinou? Faz, faz você Pode até avançar bem Pode até avançar bem Peace, peace, peace Você foi sozinho aqui ó Ah mano Bombe Boa Quase ia apontando sem ver Dei do ninjinha Biblioteca Pegou a AWP MCT Nice Carava meio pra mim Felipe Eles desmocaram hein Quer aquela bug, Rio? Bunguei Bunguei Muito, eu vou correr muito Que buguei essa? Que buguei essa? É deles Jogaram a flash Não Nossa, desmog Nossa Jogaram muito Nice em Mano, os cara se mataram Nossa, os cara se mataram Foi mal Abaia, 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 abaia Tô na smoke Fala, vou pagar pra vocês saírem Bunguei Ah, tá na smoke Tenho certeza Ou banana, quero dizer Peguei banana Mais um, SPA Mais um Não da cara, não da cara, não da cara Eu vou parar a mira Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Jogou muito Cuidado aí, Paulão Vou jogar ali Nossa, né Minus 78, velho Tem um menos 78 no bomb B Nossa, mano Que perfeito Nossa Desculpa Peraí Abre, Victor Victor Belfort Tá clear aí Ó, tem um bomb Bomb Jogou boa Jogou boa Domina aí, banana, Gustavo Vai, banana, vai, banana Vai, banana Pelo menos Pior que não tem mais pausa Nossa Banguei CT Vamos botar uma caixão Banguei CT Vamos botar uma caixão Banguei CT, velho Banguei CT Banguei CT Mano, a gente tá dando um espanco nessas Percebendo? Aham Também lá Tomou mel, velho Riu, Zack Zack Agora tamo comendo já Tão comendo de alta Calma aí que eu vou renovar a CT Parece tomar um HS, hein? Caixão Que cagão Tira a cara, tira a cara Cagão Tira a cara Tira a cara Dois eles Dois eles Mano Se liga esse H.I. Ou se tem Tinha, tinha, tinha Vamos ver, confia Vamo, vamo Tinha cara perto do carro Sassado C4 ta away Dois CT Bois moca caixão, mano Matem os da feira Vem, pai Vai para a da xinha, para a xinha Ah, já foi Piscina velho Caramba seis moca Repetir a jogada Bang boa Foi deles Tá lá, tá lá Qual é a minha ira, Scout? Ah, o Fico, esse safado E o Vitor é tudo Vamos dar uma diferenciada Confia aqui, Felipe e Paulo Ruxa a B que eu vou bangar duas, perfeita Demorou Uma Duas Fiquei cego deles Fiquei cego deles Dica, Paulo Dica, Paulo Comeu, Paulo Quem é o roxo? Eu marotei, eu marotei Avisa, maluco Eu pensei que é o Paulo roxo, mas vacilou, Felipe Vou smocar logo em seguida Guns, pá, vai ser pra cá ainda, tá? Smoke e Xuxa Vou deixar você aí, eu Peguei um Aqui a posição é minha, velho Eu vou pra B, vai ser com a azul Tá, 30 segundos É B, pode ir, pode ir, pode ir, Felipe Essa quadra se faltou ou não? Passou um Escuro, escuro Ah, meu Deus Calma, calma Não, não é? Não, não é? Tua cena lá Oh, rapaz, calma Não é baita, Felipe Tá difícil de ser Tá Tô cego Calma, tô safe aí Boa 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 Dois lá Não dá mais a cara Não dá mais a cara Ele tá aproximando Tem um carro e um Tem um carro e um Pera aí Tem um Tem um Tem um Não tá um bombe Ou uma areia Bombe Boa 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 Que isso Eu tenho uma bugzinha pra cê de avanço Mano vai tá pro meio falso Baguei Dois Ele safalei Tá lá na direita Tô na direita Já tem carro mano, cuidado Que bom Mais um Dois Panama Já pulou bomb Eita Tem areia Nossa Dois Esse é uma merda O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho